Yeah Yeah We and family 2K4 Yeah Yeah Metemos fogo e combustível na competição Man Yeah Agora tudo está em cinzas Ha 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 3K Yeah Quero mais money no meu bolso que eu preciso Não quero ha 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 Quero aqui contigo Todos esses niggas Dizem que o meu grupo é unido Acho que eu consigo Manda tudo isso Quero mais money no meu bolso Eu preciso Não quero ha 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 Quero aqui contigo Todos esses niggas sabem que o meu grupo é unido Acho que eu consigo Manda tudo isso Hey 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 Melhor tô controlando as atuas ilusões Eu acabo carreiras do com a minha voz Dois amo a mensagem quando posto foto Porque ela sabe não só que sou ponte E nessa nova escola estamos de lodo Tamo a viver a festa yeah Meu grupo não presta yeah Aquilo amor é essa festa yeah Palas da tua testa yeah Nenhum contrato tamo independente Parecem level não tamo atente Mas tamo a boom é melhor que esses leds Vem fazer frente tu perdes os dentes Não voltas a rires mais É melhor deixar sem paz E a boom não volta atrás Nem reta a guarda nem macha a rap porra Não tento incluir meu nigga nessa porra Gerente do banco liga toda hora Pergunta se quero abrir uma conta nova Fica antiga tá cheia de restrições Movimentações aumentaram bônus novas decisões Wow novas decisões a cara make One two three fuck people's fake So fuck you fuck all your girl Fuck as niggas que já mais de team Minha minha team é Miri Vemo um play money ganou bb Manda tua renda caminha de vantiga Viste no we got it Programa da sua valor de design Contro pra toda ta calma Acende por perto o cheiro dessa fama Não cheira lá nada muito bem Esse people sou da importância que entende Esses niggas não são assim tão reais Faço massa money gasto com reais Fala do que tens do que tu pertens Mano não se inventa, nigga tenta Cala a bacana chile não no sunday Tuas amigas batem couro Só pra saber se já tenho uma nova bang Quantos rappers já matei? Quantos rappers niggas Ninguém mais não ajudei Mas isso não é o caso Vou falar do que tenho dentro do casaco Mano Alexandre macunha O casaco é barberry no copo de um jeans Niggas tão no topo Tá muito mais além Sem esforço Levo rappers sem esforço Niggas perderam o fogo E são poucos Que continuam aqui no game Competição juro que aqui não tem Só fogo e combustível Peste niggas Não tem vida e deixem pra ninguém Quero mais money no meu peso que eu preciso Não quero Ah 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 Vira aqui contigo Todos esses niggas Dizem que eu logo vou unido Acho que eu consigo Manda tudo isso Quero mais money no meu peso que eu preciso Não quero Ah 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 Vira aqui contigo Todos esses niggas Sabem que eu logo vou unido Acho que eu consigo Manda tudo isso Não quero Ah ah ah… l Legenda Adriana Zanotto